Essa é a SBS em Português A cultura é um dos traços mais profundos da identidade de um povo Formada por histórias, tradições e modos de viver Mas ela também pode atravessar fronteiras Sendo vivenciada, explorada e compartilhada Por quem não nasceu ou cresceu imerso nela Eu sou Mariana Gotardo e você está ouvindo Brasilidade Sem Fronteiras Uma série da SBS em Português Em que conversamos com apaixonados pela cultura brasileira Que vivem na Austrália e que nunca nem moraram no Brasil Vem descobrir com a gente como a brasilidade encanta E se reinventa aos olhos de pessoas de outras nacionalidades I was born in Argentina, my parents are Italian I grew up in Spain I live in Australia But I'm passionate about for Brazilian music So this is a sambal composing in Narm, Melbourne, Australia Encontrolar a vontade Um vencido que era meu tempo da alugia Saí e pareci um sabiá Quando me perguntam de onde você é Aí eu sempre falo, tem tempo para uma cerveja? Se não tiver tempo para uma cerveja, nem vou entrar nesse papo aí Eu tive o privilégio de morar em vários lugares do mundo De nascer já com a mixagem de várias culturas Eu sempre reconheci o valor que cada cultura tem Todas têm coisas únicas, né? Eu pego o que eu gosto de cada uma das culturas que eu tenho acesso E deixo para lá as coisas que não gosto tanto Que eu não entendo, que não são para mim nesse momento, né? A primeira vez que eu me apaixonei da cultura afro-brasileira Eu estava na Argentina, em Mar del Plata E um amigo meu tinha um amigo que treinava capoeira Aí fomos viver lá Depois, quando nós mudamos para a Espanha Ele deu o contato do meu mestre E desde os 14 anos que comecei a treinar E que continuo aí firme e forte A música Incontrolável Vontade É uma das composições originais do grupo de samba Wombatuck Fundado em Melbourne, Austrália Pelo ítalo argentino Damiano Espina E pelo italiano Stefano Mangiola A gravação que a gente acabou de ouvir Foi feita em uma apresentação que o Damiano fez em Madrid Em julho de 2022 Quando participava de uma conferência internacional Na área de pesquisa dele Ciência da Computação Sim, Damiano, além de cantor, multi-instrumentista E contra-mestre de capoeira É professor universitário em Melbourne Em uma área que não tem nenhuma relação Com suas outras atividades Ou será que tem? Tem alguma relação a ciência da computação com a capoeira, com o samba? Acho que não, né? Eu pensei que não tinha relação Mas refletindo tem muita E eu usei muito do que eu aprendi na capoeira Na minha carreira acadêmica Mas eu acho que mais do que o contrário Comecei a dar aula de capoeira Antes de que comecei a dar aula de ciência de dados Uma das coisas que eu uso muito A minha metodologia de ensino na ciência de computação É esse conceito de circularidade Ao invés de eu explicar tudo para os estudantes Eu também quero ver como é que eles fazem Entre eles e comigo E a gente vai mudando Até às vezes Não, agora que você dá a palestra hoje A mesma coisa que eu faço na capoeira Eu faço a improvisação Eu uso muito a improvisação também Segunda-feira vai ser a última aula Eu sempre levo um birimbau Canto com eles uma música de capoeira É mesmo? Adeus, adeus, boa viagem Claro, não vou perder essa ocasião Damiano conheceu a capoeira ainda criança Na Argentina E conta o que chamou sua atenção No que acabou sendo o elo dele com o samba E o que o fez mergulhar de cabeça na cultura brasileira A primeira vez que eu vi capoeira Não tinha birimbau, não tinha música Porque era só o treino Mas eu lembro da parte lúdica da capoeira A brincadeira Aquela vez eu tinha 10 anos E isso de poder movimentar o corpo Brincar com o outro Fazer os movimentos dos animais E com a rasteira Que tem uma comunicação Que tem uma conversa aí Que não é só fazendo acrobacia Mas jogando um com o outro Foi a primeira coisa que eu gostei Depois quando eu fui ver que tinha música também Ali que me apaixonei por completo Primeira vez que eu vi o birimbau Nunca mais vou esquecer A paixão pela percussão Que são os instrumentos que hoje eu toco Veio por causa da capoeira Com a capoeira aprendi os ritmos da capoeira Os ritmos do maculelê Os ritmos de samba também O samba então na sua vida Veio depois da capoeira, é isso? Veio com a capoeira, né? Sempre depois da roda de capoeira Vai ter um samba de roda Indo no carro com o meu mestre Para uma academia, para outra Uma viagem que a gente fez Para o sul da Espanha Era um verão que a gente ia Fazendo apresentações de capoeira E dentro tinha também samba, né? Eu estava tocando surdo de primeira Ele tocava caixa O outro percussionista é repique Aí fui que comecei a aprender o samba Mas eu nunca vou esquecer Que a gente viajava escutando samba, né? E tinha o Zeca Pagodinho Que tocava direto aí Falei, caramba, isso aqui é que eu gosto mesmo Damiano já nasceu em contato Com mais de uma cultura E mais de um idioma Em casa falava italiano E fora de casa, espanhol Foi a capoeira que o estimulou A aprender português O meu mestre, o mestre Pantera É do Rio de Janeiro Ele se mudou para a Espanha Nos anos 90 E eu lembro no começo Ele, nos primeiros anos Que a gente treinava com ele Ele se esforçava para traduzir Do português para espanhol Aí uma vez ele foi para o Brasil Com alguns alunos e voltou E falou, galera, sabe uma coisa? Acabou esse negócio de traduzir espanhol Agora a aula vai ser em português E a gente ficou feliz Porque, caramba, é claro Vamos se virar, né? Não sou eu, tanto com outros alunos do MEC Quanto outros capoeiristas Que não são brasileiros No mundo afora, né? A capoeira é uma das Principais embaixadoras Da língua portuguesa no mundo, né? Por causa não só da monumentação Da parte social que a capoeira tem Mas das músicas também Cantadas em português Então tem que aprender português, né? Não só o português Mas o aspecto social e cultural Da sociedade afro-brasileira Que é bem presente, né? A capoeira sempre está em conexão Com a parte cultural dos brasileiros no lugar Então, com certeza O grupo de capoeira Que pode ser até na China Mas se tiver um samba Os capoeiristas vão querer colar Se tiver um forrozinho Vão querer colar também E aí vai aprendendo outros aspectos Da cultura afro-brasileira, né? Além de ser apaixonado pela capoeira E pelo samba Damiano é um grande divulgador Da cultura brasileira Seja nas aulas de capoeira que ele dá Ou nos shows que faz com o Ombatuque Ele explica que o ato De difundir a nossa cultura Por onde passa Aconteceu de forma natural Tanto o samba como a capoeira Tem esse conceito Da circularidade Eu acho que foi um processo Bem orgânico Que eu acho que muitos Que estão no meu lugar Em outros lugares do mundo Acontece também, né? A gente faz parte de um processo De manter uma tradição, né? Toda prática folclórica Ou cultural É um processo de A gente aprende com os mais velhos E tem a responsabilidade De divulgar Para quem vem depois, né? Eu já ajudava meu mestre Nas aulas Principalmente com as crianças No sábado Lá em Madrid Os alunos mais experientes Quando o mestre tem que viajar Puxam os treinos e tal Quando eu vim Para morar aqui na Austrália Eu tive a necessidade De manter esse processo Em 2015 Comecei a dar aula de capoeira Aqui em Melbourne Quando eu cheguei E aos poucos Vamos continuando a caminhada E o samba foi a mesma coisa Aqui quando eu cheguei Conheci o Stefano Mangiola Que também é Outro penetra como eu Italiano Também apassionado Pela cultura de vocês E começamos fazendo O grupo Wombatuki E até hoje Estamos agora com Marcelo Garcia E o Alcides Neto Fazendo esse samba aí Para nós E eu gosto de ouvir Que outros também gostam, né? Então Todo mundo ganha É assim que é bom O Damiano admite Que não é fácil Conciliar os compromissos Pessoais e profissionais Com as aulas de capoeira E apresentações Do grupo de samba Mas que levar A cultura brasileira A outras pessoas Faz o esforço Valer a pena Eu acho que essa É a parte mais gratificante Do processo, né? Que não é fácil, né? Tem muito trabalho atrás, né? Dar aula de capoeira Toda terça e quinta Sem faltar uma aula Mesmo que não venha ninguém Você tem que estar lá Porque você não sabe Quem vai, né? E depois ver os seus alunos E o pessoal que faz a caminhada Como você Aprecia e conhece mais da arte Procura aprender também Eu acho que a cultura Em geral, né? Não tem uma bandeira Tem um De onde vem E tem uma raiz Mas todo mundo Pode participar Então Quando você vê que Por causa desse sacrifício De estar ali todo dia Tem outra gente Que valoriza E que aprecia também E demonstra com interesse E com conhecimento Que vem atrás É muito gratificante E no samba É a mesma coisa Que o objetivo É criar um clima Então Esse clima É muito orgânico E muito fácil de entender Você não precisa Conhecer a letra Da música Para poder Se sentir parte E conectar É impressionante Quando a gente faz Um samba também E vê Pessoal cantando junto Que nunca ouviu Essa música Nunca cantou antes E está aí cantando Da forma mais natural É muito interessante Isso E muito gostoso De presenciar também De experimentar A gente faz isso junto Independente de bandeira De raça De idade Não tem fronteira Quando a coisa é boa Todo mundo faz parte Damiano conta Que ficou surpreso Quando foi ao Brasil E viu que nem todo mundo Se interessava Ou tinha a percepção Assim como ele tem Da importância Da capoeira E do samba Na nossa cultura E identidade Uma das fenômenos Que é bem interessante Que aconteceu comigo Que pegou de surpresa Mesmo Foi a primeira vez Que eu fui no Brasil Pensando que todo mundo No Brasil Vai valorizar A importância Da cultura afro-brasileira Como a capoeira E o samba E chegar em um lugar Como em Salvador Rio de Janeiro E encontrar pessoas Que não necessariamente Tinham essa visão De gente como eu Que se apaixona Pela cultura brasileira Fora do Brasil Geralmente faz Por exemplo Meu contato Foi com capoeira Então essa era A minha ideia Do povo brasileiro O povo que estava Dentro da capoeira Mas quando você vai No Brasil Também tem gente No Brasil Que não sabe O valor da capoeira Nunca se interessou Em saber Então esse fenômeno De quando a gente Entende o valor Claro que faz o possível Para que outras pessoas Tenham acesso Para entender Pelo menos que Saibam que existe E claro que depois Você tem que procurar Por você Mas eu acho que Todo mundo merece Entender o valor Da capoeira E da cultura Brasileira em geral A riqueza que tem Por falar em visita Ao Brasil Damiano contou Das suas idas Ao país E até expressou O desejo De morar lá Um dia A primeira vez Que eu fui Para o Brasil Era quando Eu morava na Argentina Fomos para Foz do Iguaçu Com a minha família Depois A minha primeira viagem Para conhecer O Brasil Com a capoeira Foi quando eu tinha 17 anos Eu fiquei duas semanas Em Salvador da Bahia Duas semanas Que pareceu um ano Com tanta coisa Que acontece em Salvador E aí depois O tempo mais longo Que eu fiquei no Brasil Foi quatro semanas Em 2012 Que o mestre Organizou um evento No Rio de Janeiro Eu fui para esse evento E também fiquei lá Um tempo em Minas Gerais E Rio de Janeiro Mas nunca Ainda não cumpri Meu sonho De poder morar No Brasil Por mais de seis meses Você tem esse sonho Então? Ah, claro Confesso que eu fiz Uma pergunta para o Damiano Bem difícil de responder Se ele tem uma cultura preferida Entre as que ele conhece Dos países Pelos quais passou Ele se saiu bem Ao usar o exemplo Das comidas típicas Por exemplo Na cozinha Eu gosto de cozinhar tudo Açado argentino Lasagna Espaguete a la carbonara Tortilla de patatas A feijoada Que eu aprendi com o meu mestre Então eu não vou ficar Escolhendo só um prato Eu gosto de tudo E a música? Eu ouço muito Claro Música brasileira Mas também gosto Da música argentina Música espanhola Italiana Gosto muito do Souls também Outras músicas Mas claro que Aqui eu estudo mesmo É aço brasileira Damiano diz Que não pertence A apenas um país Ou a uma única cultura Tem uma ladainha Que eu escrevi Que é uma das músicas Que a gente usa Quando começa um jogo Começa uma roda Que eu falo Viajando pelo mundo Eu não dou minha volta em vão Meu brimbo ao companheiro Nunca me deixa na mão Que onde eu for Sempre vou achar Aquele refúgio Eu acho que isso Que me ajuda a conectar Comigo mesmo E ajuda a conectar Com as minhas raízes Assim como a compreender As raízes dos outros também Música Convencido que era Meu tempo da hoje Saí Parecia um sabiá Cabeçamba Chula Quadriladainha Na levada Do pandeiro Cabeçamba Chula Quadriladainha Na levada Na levada Do pandeiro E do tantã Quando o anjo Com seu mato azul Olhos de prata Cê sorriso Cheio de luz Chego logo Pra me lembrar Que o cheiro Tá mais pro lafor Que o dono Do meu destino Não sou eu Meu amor Não sei como aconteceu Só sei que nasceu em mim A incontrolável vontade De te ver feliz La la, 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 laJalá Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts. A Apple Podcasts